Qual posição facilita o orgasmo na penetração? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. Então vou dar aqui uma resposta bem honesta. Você pensar em uma posição que facilita o orgasmo é você tentar dar um jeitinho sem de fato solucionar algo que é muito fácil de solucionar. Como assim solucionar? Uma mulher que está pronta para a penetração, que tem a sua vagina sensibilizada, ela acessa prazer e orgasmo em todas as posições. Como assim? A mulher é penetrada sem estar pronta na maioria das vezes. Pensa só, pra uma mulher estar pronta para a penetração, o tempo médio são de 20 minutos. Geralmente a penetração acontece depois de 20 minutos? Coloca aqui no comentário o que eu quero saber, hein? A maioria das experiências sexuais, segundo pesquisa, duram em média cerca de 15 minutos. Ou seja, as partes das preliminares que acontecem antes da penetração, elas duram em uma média de 5, 10 minutos, que é o tempo suficiente pra perceber que ambos já estão excitados e prontos pra penetração. E essa penetração vai ter uma duração aí também de 5, 10 minutos. A mulher é penetrada sem estar pronta para essa penetração. Como assim, né? Geralmente a referência que a gente tem que a mulher está pronta pra penetração é que ela esteja excitada e lubrificada. E lubrificada, olhe lá, porque se ela não estiver lubrificada, tem gel lubrificante, tem saliva pra quê, né? Então dá o jeitinho, né? Mas outro jeitinho que se dá. Veja só. Pra mulher sentir prazer na penetração, se o clitóris dela não estiver com uma irrigação sanguínea, fica muito mais difícil. Daí você fica tentando encaixar numa posição que vai tocar no clitóris, né? Uma posição que vai roçar no ponto G, que vai tocar em pontos específicos. Sendo que os pontos são erógenos, os pontos são pontos de prazer. Quando a mulher tem uma irrigação sanguínea suficiente na parte interna da vagina, todos os pontos passam a ser prazerosos. E como é que faz pra ter essa irrigação sanguínea? As preliminares que antecedem a penetração. O homem pra ter essa urinal, ele não precisa de uma irrigação sanguínea? São cerca de 50 ml de sangue. Enquanto na mulher, são cerca de 500 ml de sangue. É muito mais sangue que precisa vir pra essa região, pra ter a irrigação sanguínea do clitóris, pra ele ganhar volume, pra vagina ficar fofinha, macia, pra receber o pênis. Quando isso acontece, todas as posições vão facilitar o prazer e o orgasmo, tá bom? Então, pensar numa posiçãozinha específica é querer dar um jeitinho, ao invés de respeitar o tempo da mulher. Digo mais, então se eu não tô respeitando, eu tô o que? Desrespeitando. Só que muitas vezes a gente não respeita, não é porque quer desrespeitar, é por ignorância, porque não sabe desse conhecimento, o que precisa desse tempo. Então agora que você já sabe, experimenta fazer diferente, depois me conta nos comentários aí como foi a experiência. E se você quiser aprender técnicas de tantra, ampliar o repertório, pra não ir direto pra penetração, né? Muitas pessoas não sabem nem o que fazer antes do momento da penetração. Então tem meu curso online de tantra, onde eu ensino massagem tântrica, sexo tântrico. Eu vou deixar o link pro meu curso online de tantra, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!